Feliz aniversário! Feliz aniversário! Oi, querida. Vou pegar o avião, Walt. Vai? Para quê? Dessa vez ele foi longe demais. Foi aonde? Feliz aniversário! Parabéns para você, neta... Secola! Ele não entende o que eu sinto! Mas dessa vez eu vou mostrar para ele. Polícia, sublime! Seu magnífico deus pagão! Obrigado, Walt. Qual é? Ela está te mostrando. Ela é uma garota e tanto, não é? Não é uma grande garota? Está me mostrando o quê? É o aniversário dela. Ah, você não sabe por que não a ama como eu? Como é que esse óleo foi parar na sua cara, hein? Está aqui, está aqui, está horrível. Obrigado. De nada. O que ela está me mostrando? Eu não gosto que ela voe nele. Agora entendeu. Eu não conheço. Você está zangada comigo, dá para adotar? Tudo bem, eu sou de Lua. Está um dia lindo, não é? Como foi minha aterrissagem? Quase perfeita. Obrigada. Você só voa assim quando estou olhando lá? Eu sempre vou assim. Eu deixo em três fotos. Você é malvada, hein? Não é engraçado vindo de quem fez. Não faz isso, não. Será que ela vai aguentar a parada? E o veterano? Aguenta? Quem vai querer apostar? Uma esquerda rapidinha. Atenção, cuidado. Eu só quero que acerte antes de descer. Não me diga o que eu devo fazer, tá legal? O quê? O que foi que eu disse? Toco um negócio nos dentes. Ah, não vou cair nessa. Oi, Nilce, como vai? Levou um susto na descida. Que nada, Nilce. Você conhece as minhas? Você está falando do avião? Meu Deus do céu. O quê? Só por essa observação, eu devia matar você. Toda vez que você chega, os carros pipa tem que sair. Não precisa nem matar. Meu Deus, vai jogar golfe. O avião é meu. Você está com uma coisa entre os dentes. Acho que esqueci de aniversário, né? Por que você faz isso comigo?